Nesse momento o Prefeito Facultivo conversa aqui com os profissionais que vieram do Mato Grosso conhecer a experiência da planificação em Caxias. Lembrando que Caxias hoje apresenta os melhores índices relacionados à saúde no país. A situação crítica, além de 4 anos de vida, uma matéria internacional, a pior matéria de lutas que não nos constrita ao que o pessoal é uma pessoa que não fazia um grande, como o Dizem da Caxias, o Dizem da Caxias, o Dizem da Caxias, a Caxias, o Dizem da 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 Caxias. O Dizem da Caxias é um variador, né? Olha, a parte do artigo é a única no Brasil, como nós, mora aí, os três maternidades, eu não fiz para o capital, eu não fiz para o Brasil, eu não fiz para o Brasil, eu não fiz para o Brasil. E aqui nós aprendemos, se eu for para o Brasil, é mais simples possível. Imagina você ter um paciente sem ter passado o resultado novo. Imagina, e receber, a gente fez um aparato, 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 um aparato. E isso foi um choque, um choque de gestão, e você tem que reduzir os funcionários, e continuar que essa redução, e implicar uma quantidade melhor do que sim tem. Pelo menos isso, você precisa de um número maior, para poder proporcionar uma quantidade melhor. A gente tem que ser o inverso. Você sabe, é possível qualificar o nosso, qualificar o nosso, e assim você diz, uma espécie que tem que ser apresentada, a gente tem aquilo que tem que dar, vocês não se conhecem, a gente tem que dirigir essas duas coisas, e assim começou a funcionar. Cada dia eu fiz um pouco mais, cada dia eu fiz um pouco mais, cada dia eu fiz um pouco mais presente aqui, e a gente precisa ter essa referência. E essa referência eu fiz um pouco mais, e a gente dá um pouco melhor. A gente se dedicar um pouco melhor, trabalhar. A gente pudesse chegar, não que eu tenho muito longe do patamar ideal, mas estamos com um patamar, o trabalho é para que a gente possa, cada dia nós oferecer. Mas quanto a gente tem as pessoas, a gente tem a sua cultura, essa é a qualidade dela. A gente só entendeu, e assim, o gestor tem que entender, o que é isso, não é fácil, a capacidade de ter um que fiz, que é uma cidade do atendimento do Estado do Maranhão, conduzir e mostrar, que a besta da cidade de Gênesis vai, para que a presença do nosso serviço, a gente entendeu, a gente entendeu. E assim, a gestão entendeu isso, deu um pouco de confiança, e se vão trabalhar um ano. Então, eu tenho que ter que surgir isso. E assim, os frutos são sempre melhores.